Olá pessoas, voltei e hoje eu vou falar desse produtinho aqui da Grifos, acho que é Grifos, né? Grifos. Intense, Grifos Intense com óleo de argã, tá? Reparação absoluta, trata os fios interna e externamente, hidratando, fortificando e devolvendo o brilho natural aos seus cabelos. Ok? Tá aqui dizendo que rende 50 aplicações, tem filtro solar, é sem sal, para cabelos danificados, ele vem com 1kg, tá? E ele é com óleo de argã. Ele é liberado para quem faz low pull, tá? Eu acho que ele é até liberado para quem faz no pull, ele não tem nenhum silicone, nenhum, é, não tem nenhum silicone. É, ele é liberado sim para o... E esse aqui é amarelinho, ele é meio molinho, tá? A consistência dele é meio assim, molinho. Olha, esse aqui é amarelo. Ele custou aqui R$5,10, mas tem lugar que as pessoas encontram por R$3,90, R$4,00, mais ou menos assim. Eu já usei ele várias vezes, sozinho eu dou nota 6 para ele e misturando, tipo, botando na hidratação de hoje que eu estou fazendo. Eu coloquei Bepantol, até acabou meu Bepantol. E, o coisinha difícil de achar, né? Bepantol líquido. E coloquei também óleo de ricino, tá? E quando eu faço essas misturebas assim com óleos, eu dou 7, nota 7. E 7 e 6 são notas boas, porque ele custa R$5,10, R$5,10. Então, o custo e benefício dele está bem legal. Eu não usaria só essa máscara aqui. Eu compraria uma máscara da Haas, que eu... Entendeu? Uma da Elcev. Mas ele pode ser assim, ficar na minha... no meu cronograma ou nas minhas máscaras que eu uso. E esse aqui vai ficar. É, o outro que eu comprei, acho que foi de leite de cabra. Eu gostei mais desse aqui de Argan do que do leite de cabra, tá? Outra coisa. Gostei muito dele pra desembarassar o cabelo também. Às vezes você não vai fazer uma hidratação, mas tá afim... Ah, eu já vou tirar o dia pra desembarassar o cabelo. Aí você vai lá, tudo bem que não precisa de um dia, né? Inteiro, né? Alguma horinha, meia horinha, dependendo do tamanho do cabelo. Eu achei ele bem legal, porque ele é molinho, né? Bem molinho. E ele facilita bem na hora de desembarassar. Eu já fiz nessa parte aqui toda, tá? E eu depois tô finalizando, agora eu... Quando eu faço hidratação, eu tô finalizando com... Fazendo twisters, assim, que eu achei que ficou legal. E facilita depois, na hora de eu aplicar o outro creme pra finalizar. Né? Já fica as marcações certinhas, assim, e eu gostei. Tá? Então agora eu vou fazer essa parte aqui com vocês. Não tem nenhum mistério, aquela coisa de sempre. Separa a mecha. Quando você mistura, no caso o Bepontol, que é muito líquido, aí a máscara fica mais líquida ainda, tá? O óleo de ricino nem tanto, porque o meu, pelo menos, é bem grossinho. Mas o Bepontol deixou ela mais líquida. Aquele jeito básico de passar. Aí eu dou uma enrovada. Pego mais um pouco, passo mais. Eu tenho a mão pesada pra passar creme, tá? Eu passo mesmo, eu passo com vontade. Aí depois o cabelo fica todo branco. Mas aí depois é depois. Mas o antes, passo mesmo. Aí eu pego a... Vem pra cá, acho que é melhor pra vocês. Começo a desembarassar nas pontas. Não com tanto carinho, com tanto cuidado como a Fabi. Mas de leve, digamos assim. E vai subindo. Ó, acabei de desembarassar a ponta. Você passa de novo, ela continua embarassada. Por isso que eu não tenho muita paciência pra desembarassar o cabelo. Você desembarassa, daqui a pouco ele tá embarassado de novo. Então, só faço isso aqui... Porque eu não tô afim, na verdade. Mas vamos dizer assim... De 15 em 15. Tem semana que eu faço duas vezes na semana. Tem semana que eu não faço de uma vez. Vou só com os dedos mesmo. Depende muito do meu estado de espírito. Normalmente eu costumo desembarassar quando eu faço twist. Tiro, vou tirar o twist, vou lavar o cabelo. Já ficou lá uma semana com o twist, eu vou fazer. Vou lavar, que aí o twist deixa o cabelo bem emboladinho. Então aí eu vou, costumo, fazer. Agora eu dou mais uma... Uma uvada aqui nas pontas. E faço um enroscadinho aqui, leve. Nada pra apertar, não. Isso aqui. Separando mais uma mecha. Cabelo agarrando na minha mão. Então não tem mistério. É aquela coisa básica que eu sempre faço. Nas minhas hidratações. É muito difícil eu passar assim, hidratação assim. Muito, gente. Muito difícil. Só se tipo assim, ah, eu lavei o cabelo uma vez no chuveiro. Tô lá no chuveiro, vou passar um creme que eu não vou deixar. Vai ser aquela coisa assim. Tipo, é tipo passar um condicionador. Aí eu ainda faço isso. Mas eu não acho que uma hidratação legal mesmo no meu cabelo tem que ser assim. Mexa, mexa, enluvando. Desse jeito. Meu cabelo é muito fininho. Ele quebra com muita facilidade. Às vezes eu sem querer mesmo, pum, já quebrei. Né, então... Às vezes eu sou meia bruta. Com todo esse amor que eu tenho por ele. Eu sou um pouco bruta. Tem horas. Então por isso que eu tenho que tratar muito dele. Pra ele poder resistir... A essa é a minha brutalidade. Então eu acho que é isso. da vida e fica enluvando o cabelo, entendeu? O vídeo aí, o vídeo aí indo. Mas acho que quanto mais você enluva... Quer dizer, no meu cabelo, quanto mais eu enluvo, mais uma resposta positiva eu tenho. Então por isso que eu gosto mesmo de enluvar o cabelo. Então gente, já deu, acho que eu dou pra, né? Pra ver como eu faço. Mais uma vez, de novo, novamente. Eu vou finalizar essa parte aqui. E... Já volto, tá bom? Então pessoal, eu já passei no cabelo todo, né? Tô aqui com umas coisinhas. Agora eu vou colocar uma touquinha plástica. E hoje eu vou usar... Uma touca térmica. Porque eu não... Não dá tempo de eu ficar muito tempo esperando. Uns 30, 40 minutos que eu fico normalmente. Vou deixar na touca térmica por 10 minutinhos. Depois deixo... Desligo a touca e fico com mais 5 minutinhos com aquele, né? Aquele quentinho no cabelo. Tá bom? E depois eu volto. Olá pessoas, voltei e tirei a hidratação sem soltar o twist. Com bastante água, assim, você consegue tirar. E é bom pra que, assim, você mantém também o cabelo desembaraçado. Tá? Aí, se eu for... Como eu vou finalizar, não nesse vídeo em um ou outro. Eu vou ser abrindo ele assim. E... Passando o creme. E finalizar. Aqui. Então é legal. Eu achei legal esse lance de... De fazer o... O twist quando eu tô fazendo a hidratação. Entendeu? Gostei disso. Então, eu gostei da Masha, como eu falei pra vocês. Ela sozinha. Seis. Ela... Com... Né? Aquelas misturebas que a gente faz. Eu falei sete ou sete e meio? Não lembro quanto eu falei de meio. Mas acho que eu falei sete e meio. Será que foi sete? Sete, sete e meio. Tá? Pessoa, né? Cabeça tá ótima. Então, acho sim que vale a pena você ter em casa. Se você não achar... É claro que cada cabelo funciona de uma forma. E se você não achar ela... Legal na hidratação do seu cabelo. Talvez sirva pra desembarassar o cabelo, né? Pode ajudar nisso. Ou como um condicionador. Rápido, assim. Nela está lá tomando banho. Vai lavar a cabeça. Não tem muito tempo. Passa ela. Desembarassa o cabelo no chuveiro. E pronto. Tá? Então, eu acho que tem bastante funções. E é um preço bem baratinho. Acho sim que essa vale a pena. Como eu falei, eu não gostei muito de leite de cabra. Eu preferi essa daqui. Acho que eu vou dar leite de cabra pra minha irmã. Não, sério. Eu gostei mais da de Argan. Tá? Achei bem melhor mesmo. Mas é aquilo. Cada cabelo reage de uma forma, né? Com os produtos. Então, pessoas, é isso. Agora eu vou fazer... Vou passar o Yemasterol. Mas isso é outro vídeo. Vamos? Beijo pra vocês. E até o próximo. Tchau.